O comportamento de uma mulher? Não, não tenho. Inclusive, é como eu te falei, se você me perguntando isso agora, eu digo pra você, foi errado o que eu falei, não é isso que eu penso. O que eu falei foi um erro num momento de empolgação e, de novo, pelo amor de Deus, gente, a impressão que tá passando aqui é que eu cheguei lá, tinha um monte de gente e eu falei, ah, quem quer vir comigo aqui que eu vou comprar alguma coisa? Pelo amor de Deus, não é isso. Nem poderia fazer, inclusive nos áudios eu falo ali, ainda que em modo jocoso, em modo informal, eu falo que eu não tive tempo pra fazer absolutamente nada, além da missão, eu não tive tempo pra tomar banho. Eu tô há três dias sem tomar banho, eu tô cheirando mal aqui, eu tô, como é que eu posso dizer? Eu fui pra fazer uma coisa, mandei um áudio infeliz e a impressão que passou é que fui fazer outra coisa. Então, se as pessoas quiserem me julgar pelo que falou, pelo meu áudio, eu acho que as pessoas têm esse direito de ficar à vontade, o que eu peço é só que as pessoas entendam o contexto. São dois contextos diferentes. Uma coisa é o Arthur que foi lá fazer a missão, fez e saiu. A outra coisa é o Arthur que já tinha saído e mandou um áudio num grupo privado pros amigos dele, de forma errada, descabida, não foi na melhor das posturas, é nítido aquilo, mas como eu te falei, é um áudio privado, é um áudio privado.